Chegou, chegou, ela está na área, olha isso aí, olha coisa boa, ela está na área. Como você está? Você está bem? Eu estou bem, maravilhosamente bem. E você, como está, minha filha? Eu estou ótima, graças a Deus. Melhor ainda que eu estou aqui agora com essa galera toda e com você. Oh, coisa boa, maravilha, maravilha. Como é que está aí? Está chovendo, está calorzinho. Aqui está um calorzinho. Para a Carioca, para a Carioca, esse tempinho, esse meio de outono, já está praticamente nevando para a Carioca. Esfriou um pouquinho, Carioca já sai de casaco. E aqui piorou. Essa semana eu botei um moletom. O que foi de gente me falando assim? Gil, pelo amor de Deus, o que está acontecendo em Salvador? Carioca é um bicho estranho, minha filha. Você não pode... Chuveu, Carioca já está de bota na rua, de todo mundo. É verdade. Aqui também é. Não tem jeito, não. Oh, coisa boa. E vamos lá que eu vou apresentar a minha convidada para lá, de especial, nessa quinta-feira, dia de TBT. Ela é cantora, compositora, apresentadora e atriz. Dentro da banda, beijo, colecionou muitos sucessos e animou shows em várias partes do país. Em 2001, já em carreira solo, lançou seu álbum Me Beija e fez o Brasil todo dançar ao som de maionese. Na TV comandou o Viva Noite no SBT, o Super Pop na Rede TV e o Pantifolia, Carnaval e Alegria. Com passagem também pelo cinema, atualmente ela é jurada no Viva Nois Brasil, na TV Aparecida. Senhoras e senhores, hoje comigo, a unha, a sua, a nossa, Gil Melanja. Palmeira do Santos. Gente, boa dormida e acordada. Menina, para decorar isso tudo é quase impossível. Meu Deus, e aí, menino? Muita coisa, não é? Graças a Deus, meu pai, que muita coisa aconteceu na minha vida e não para de acontecer. Ai, só estou tão feliz, só tenho a agradecer, sabia? Não tenho nada para reclamar, só agradecer. Mas conta para a gente, Gil Melanja sempre foi a artista da família? Você sempre foi aquela que animava a festa, aquela que sempre saia na frente para poder pegar as fotos? E quando começou a filmar a turma inteira, era aquela que saia na frente? Aquela que ajudava a professora no colégio, que cantava, você era ela? Sim. Assim, uma parte de mim, sim. Porque assim, quando eu era criança mesmo, eu era atleta, a partir dos meus 10 anos. Mas antes disso, eu gostava muito de cantar com meus irmãos no quarto da gente. Porque minha mãe colocava sempre os quatro para dormirem juntos. Queria dizer que era bom que a gente pudesse aprender a dividir sempre. Então, mas sempre grudou muito a gente. Nós somos grudados até hoje. Somos quatro irmãos, duas meninas e duas meninas. Mas uma coisa bem legal é que quando, além de ser atleta, de fazer o atletismo, todas as modalidades no colégio, eu gostava muito de participar de peça teatral. Então, quer ou não, assim, eu sempre me destacava. Eu e uma amiga minha, que era minha melhor amiga, chamada Elie Mária, nós fizemos uma dupla. A gente já gostava de cantar. Aí já fui rainha do milho, porque eu sempre fui assim, sabe? Eu gostava de ir diferente para o colégio. Eu não ia com a calça, como todas as meninas iam. Eu gostava sempre de fazer algo artístico na minha calça do colégio, que eu não podia fazer na blusa. Tinha o seu estilo próprio, o estilo Gilmelândia? É isso. Você perguntou qual o meu estilo? Não, você já tinha o seu estilo Gilmelândia, desde novinha. Já, já, desde novinha. Eu sempre gostei. Então, assim, no colégio tinha esse destaque. As pessoas já subiam, assim, pô, vai chegar Gilmelândia e ali é Mária e elas vão arrebentar. E as peças de dentro de casa também, entendeu? Eu gostava muito, assim, de arrumar tudo. Como até hoje, nunca mudou. Todo mundo, quando quer ir para um casamento, para alguma coisa, porque hoje eu tenho mais experiência, antes também. Mas hoje eu tenho mais experiência. Então, assim, por exemplo, vai ter um casamento aí, junta tantas amigas quanto as pessoas da minha família. Vem se maquiar aqui, porque eu vou e maquio. Vem se arrumar, porque eu se arrumava adequada para qualquer tipo de evento. E eu tenho todos em casa. Então, assim, eu digo, olha, deixa comigo. Deixa comigo que você vai sair daqui e pronta. Ô maravilha aí, galera. Ah, todo mundo adora. É um papel de maquiagem de Gilmelândia. E elas arrasam, elas arrasam. Depois ligam para mim, Gil. Outro dia mesmo, tinham oito mulheres aqui dentro de casa. E em uma hora, eu tinha que deixar todas prontas. E cada um com o seu estilo, né? Porque você não pode mexer. Tem gente que gosta de uma maneira. Tem gente que gosta de maquiagem de porta. Tem gente que gosta de roupa assim. E eu consegui arrumar todas essas pessoas. Bacana, bacana. Essas oito mulheres. Ô coisa boa. Agora, pergunta do Bonfim. Gilmelândia era uma boa aluna? Você era boa na escola? Você era melhor em matemática, em língua portuguesa, em geografia? Ou você era do fungão e fazia bagunça com a galera? Não. Não, não, não. Com 16 anos, eu já tirei o meu segundo grau. Porque a gente chamava assim. Na época, eu podia fazer. Eu fiz magistério. Então, me formei para professora. Então, imagina, com 16 anos. Foi ali que eu tive que escolher. Ou eu segui o meu caminho para cantar mesmo. Ou para lecionar. Mas no estágio, eu ainda consegui lecionar. Então, eu tive meus alunos. De pequenininhos, assim, do primário. O que foi muito bom para mim. No intervalo, para você ver como eu era totalmente diferente. Naquela época, imagina. Tem muitos anos disso. Ninguém nem falava nesse assunto de humanização. De juntar. De fazer essa coisa que hoje as escolas têm, né? Sim, sim, sim. Essa coisa de recriação, de juntar todo mundo. Então, eu tive uma grande ideia. Eu falava, pô, os alunos não estão bem nas notas. Então, o que é que eu vou fazer no recreio? No intervalo, eu vou brincar com eles. Então, eu inventava muitas brincadeiras. Isso é muito legal. Porque eu senti, assim, que houve rendimento, sabe? Eles mudaram as notas. E a supervisora ficou encantada com isso. Porque, assim, as minhas colegas reclamavam. Falavam que, ah, a gente vai ficar lá brincando com os alunos. Você sabe que sempre tem pessoas para estarem falando. E aí, a minha supervisora me chamou. Porque não era praxe na época. Ninguém sabia o que era isso. Mas eu sentia no meu coração de prazer. Para você ter ideia, quando eu via meus alunos, assim, por exemplo, tinham dois ou três, assim, muito, muito mal. Eu ia na casa dos meus alunos. Começar com os alunos. Percebendo o que estava acontecendo. Imagina, eu com 16 anos, eu já tinha essa mentalidade. Sempre gostei muito de português. Sempre gostei muito de história. Eu era muito, muito, muito boa, assim, matemática. Eu me perdi há um pouco. Somos dois, Gil. Somos dois. Eu, sim. O que aconteceu, assim, com a minha cabeça. Mas, assim, poxa, eu amava ler. Até hoje eu gosto muito de ler. Eu amava redação. Eu era apaixonada pela língua portuguesa. E minhas redações sempre eram maravilhosas. Então, assim, eu nunca perdi um ano na vida. Sempre estudei em colégio público. Nunca teve colégio particular para mim. E você sabe, né? Que a escola pública, ainda mais naquela época, é topo. Você tem ideia. Eu tive aula de francês. Eu tive aula de inglês. Imagina, no colégio público. Isso era muito legal. Era uma época... Não sei se aí não viu dessa maneira. Mas, eu acho que assim, né? É meio que padrão, né? Mas eu também cheguei... A gente praticamente chegou à mesma idade. Então, eu acho que na sua época também já está rolando. Eu tive até aula de música. E olha que não é a minha área. Eu tive aula de música com professores maravilhosas. Isso mesmo. Entendeu? Eu acho que naquela época tinha essa oportunidade para a gente. Eu acho que deveria ter. Tinha aula de educação moral e cívica. Não tinha uma pessoa... Uma aluna que não soubesse o hino nacional. Tinha aula para a gente fazer orações. Todo mundo se juntar, fazer oração no dia de começar a aula. Tinha de tudo. Era bom demais. Para mim, sabe? Para mim, assim... Foi maravilhoso. São momentos inesquecíveis. Quando você tem uma infância incrível, você se torna um adulto mais feliz. Mais bem resolvido. Eu sinto que isso contribuiu. Eu tinha isso dentro da minha casa. E eu tinha isso no meu colégio. Concordo plenamente. E a galera está concordando aqui com a gente, mandando beijo. E essa é a nossa Gilmelândia, abrindo o jogo na live do Bonfim. E aí, o Bonfim foi dar um Google, pesquisar tudo, estaquear a banda de Gilmelândia, jogar em todas as áreas. Joguei no Facebook, no Instagram. E aí, eu quero que você me confirme. Se eu estiver errado, você pode falar. Gilmelândia Palmeira dos Santos. É uma mistura de Jumelândia, homenagem a uma amiga de sua mãe, com Gil, referente à Barra do Gil, praia da Ilha de Taparica, onde seus pais passaram a lua de mel. É uma mistura de Jumelândia. Sim, senhor. Que mistura de Jumelândia. Só eu vou te falar que essa lua de mel foi bom, hein? Foi demais, né? Uau! Por isso que eu saí assim, maravilhosa. Ui, mãe! Além do Jumelândia, eu me invito até o do mel e da alegria. Porque se tem uma coisa que eu amo, é alegria. Sabe? Por onde eu passo? Eu gosto da minha casa feliz. Eu gosto de acordar feliz. Onde eu passo, todo lugar que eu vou, eu sempre deixo a felicidade naquele lugar. Eu nasci mesmo e eu gosto de ter essa missão, sabe? Eu não gosto de passar por um lugar de qualquer jeito. Eu não vou na farmácia, eu não vou ali à farmácia de qualquer jeito, não. Eu posso ir até estudar em Havaiana, com os cabelos lá em cima, que eu sou bem piradinha. Mas uma coisa, de qualquer jeito, assim, eu não entro. Eu entro pra deixar uma sementinha de alegria. Uma sementinha de paz. Eu amo fazer isso. Amo! Canto! Quando eu entro, e aí, gente, eu senti que vocês não estão muito felizes, não, hein? Vou cantar uma música pra alegrar o ambiente, galera. Adora! Gil Melange é uma profissional em alegrar pessoas. Em levar felicidade. Em trazer alegria. Ô, coisa boa! E prepare-se você que está aqui comigo, que a gente vai dar um passeio pela carreira de Gil. Gente, não vai dar pra falar de tudo, porque a carreira dela é gigante. Tem muita coisa. A gente selecionou alguns pontos pra poder a gente bater papo, tá? Banda Beito, 1998. E aí entra o sucesso. Arrastão. Pera aí. Batilata, apaixonada. Fala pra gente de tudo que você viveu nesse período, entre 1998 até 2001. Levando alegria pro Brasil em várias partes. Você já visitou praticamente todas as cidades brasileiras. Todo o Brasil. Todo. O que você me perguntaria, eu sei. A estrada tal, quando eu sei, por exemplo, quando inauguro uma estrada, eu fico... Meu Deus! Essa estrada deveria ter... Oh, meu Deus! Obrigada! Porque eu conheço todas essas estradas. Boca do Acre. O que você imaginar dentro do país, eu já visitei todos. E assim, eu tenho uma alegria muito grande dessa época da Banda Beito. Foi uma oportunidade incrível pra minha vida. Porque assim, ó. Muitas pessoas perguntam, Gil, o que mudou? Se eu gostava, eu amava. Sempre onde eu estive, todas as fases da minha vida, eu sempre fico muito feliz com tudo que eu consegui. Então, se eu tava no bairro, eu tava feliz. Aí, quando eu fui pra Banda Beito, eu tava feliz também. Mas eu tava muito, muito mais feliz porque no barzinho tinha um tanto de gente. E, de repente, quando eu me vi, foi o meu Brasil, o meu país inteiro, gostando da minha música. Gostando do meu jeito de me vestir. Gostando da minha alegria. E isso me fazia feliz. Sabe? De eu estar levando esse meu amor, essa minha música, que é feliz pra o meu país inteiro. E a cultura é muito diferente. Você vê a gente que tá dentro do país, mas você viaja ele e você nota que um povo é diferente do outro. Isso é mágico. É verdade. Imagina, num país, você ter essa mistura muito fascinante. E depois, o muito legal, que eu, assim, cantando, eu conheci essas pessoas, o meu povo, mas o que eu fiquei mais fascinada foi quando me chamaram pra fazer uma matéria no Nordeste inteiro. Porque o que é que acontece com a gente? A gente chega lá, canta, atende os fãs, a imprensa e tal, conhece um pouco e vai embora porque tem que ir pra outra cidade. Sim. Mas quando eu fui de repórter, eu saí por todos esses lugares, no chão, vendo o que era que acontecia dentro do mercado, vendo o que acontecia nas ruas, os artistas de rua, sabe? Conversando com aquelas pessoas, vendo praias que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, eu comecei, meu Deus, o que aí? Eu fiquei tão louca que até hoje, assim, foi a coisa que mais me impactou. Imagina. Foi conhecer de perto, pelo menos o Nordeste, que eu tenho muita vontade de fazer isso no meu Brasil inteiro, que tem um projeto que se chama Bragil, que é eu conhecer no Brasil com os meus olhos, sabe? Porque você sabe que os olhos da gente enxergam aquilo que está dentro da gente, que está lá no nosso coração cheio. Então, eu tenho uma vontade retada na minha vida de sair mostrando para as pessoas o que é que esse paisão tem. É muita coisa maravilhosa. E uma cultura muito diversificada, né? Olha, eu não troco meu país por nada, por nada. Olha, eu já fui em tudo que você imaginar aí, mundo afora. Eu amo esse país da gente. Ele é maravilhoso, tem tudo. Tem gente chupando o dente, tem gente comendo o osso. Meu Deus! Ela é muito louca. Ela seria assim... Só ela, Gil Melange! Lucinho! Lucinho! Mande seu e-mail aí pra mim, tá? Que a amor vai copiar aqui. E vou mandar pra você, pelo WhatsApp, essa música pra você curtir na sua casa, tá bom? Obrigada, Lúcio. Fale, fale. Boa! Olha, a galera comentou aqui que a música na novela das seis, Estrela Guia. Foi na novela Estrela Guia. Ah, tá. E foi o seu fã-clube, Gilmelândia.news. A galera do Gilmelândia... Ah, então é isso mesmo. Foi na novela das seis que tinha a Sandy, não foi? Isso mesmo. Enfim. Tá vendo que meu fã-clube sabe tudo. Marca aquele cantora. A cantora tá perdida, mas tudo... Ah, maravilha! Isso, embora. Pergunta do Bonfim. Gilmelândia, como que você consegue ficar naquele trio por horas e horas com esse agito, com o sol da Bahia, levando alegria pra galera em pleno carnaval? E como foi passar o 2021 sem isso? Sem o carnaval? Sem esse momento que a gente tá, infelizmente, vivendo, que o carnaval fez tanta falta não só na vida do artista, como na vida do público que tá aqui te acompanhando. Fala um pouquinho pra gente. Não só eu, mas todos esses artistas da Bahia. Não é fácil, não, gente. Uma vez fizeram uma matéria no Fantástico falando que nós éramos os atletas da música. Que você ia ficar oito horas. Eu já vi trio quebrar e eu ficar dez horas em cima do trio cantando. Então, não só eu, mas os artistas da Bahia passam por isso. Por exemplo, Bel Marques. Você vê, o tempo foi passando, o Bel saia meio dia. Imagina o sol daquele na cabeça. Então, meu Deus do céu, isso é extraordinário. Eu vou ser bem sincera assim com vocês. Não é fácil pra ninguém. Essa situação de pandemia não foi fácil pra ninguém. A gente ficar sem o carnaval, ficar sem cantar, sabe? Mas como tudo na vida da gente, tudo, tudo. Quantos desafios, né? Na história do mundo, na história da humanidade. Quantos desafios já vieram, né? E a gente aguardou. Não é verdade? A gente já perdeu muita gente pra você ter ideia. Perdi minha madrinha, perdi baterista. Isso foi triste. E é triste. Mas assim, eu quis... Eu, Gilmelândia, falando de mim, tá? Eu quis fazer... Tirar um pouco o foco disso. De ficar preocupado, ficar arrasada porque eu não tava no carnaval, porque eu não tava cantando. E eu quis colocar um foco em... Poxa, e essa nova maneira de viver? Pelo menos até se resolver isso tudo. Porque eu sabia que um dia e sei que vai se resolver. Então, assim, eu procurei ler mais, procurar... Me interessei mais em saber como fazer essas coisas de live. O que fazer pra ajudar pessoas que estavam muito em depressão? Porque... O que é que acontece? Quando a gente foca... Eu quero parar só um pouquinho pra falar sobre isso. Quando a gente foca muito nas coisas, num problema, a tendência é a gente adoecer. É verdade. Porque toda doença começa aqui. Então, você veja que o número de pessoas com depressão cresceu muito. O número de suicídios. Pessoas que não suportam porque ficam muito focadas no negativo. Não tô falando só de pandemia, eu tô falando da vida em si. Então, como eu tive um treinamento da minha mãe, principalmente depois eu fui lendo, 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 e aí fiquei por mim mesma. Eu tive um treinamento de que nos momentos difíceis, no momento de guerra, você não pode focar na guerra. Você tem que focar pra você ajudar os feridos. Então, eu foquei muito nisso. Eu não fiquei pensando em mim, assim, tipo, ah, eu doutor no carnaval, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, eu fiquei assim, cara, as pessoas estão sem comida, bicho. O que é que eu vou fazer pra ajudar essas pessoas sem ter comida? E agora, minhas criancinhas que eu ajudo há tanto tempo, como é que elas estão? Deixa eu procurar saber. E meus fãs, que tem muitos, meu Deus, que vão ficar perturbados aí, querem tirar a própria vida. E meus amigos? Então, foi isso, entendeu? Eu foquei mais nessa parte aí de cuidar de mim pra ajudar quem precisava, porque nós entramos em guerra mesmo. Sem dúvida. O transtorno de ansiedade, a galera em casa, né, compulsiva, e vai com a possibilidade para tudo. Não é fácil. Uma galera que ficou extremamente trancada, é trancada em casa mesmo. Imagina quem mora sozinho, quem é longe da sua família, e aí usa esse recurso, que é a galera da live, a galera da internet, né? Então, esse recurso realmente ajuda muitas pessoas. Mas nós sabemos que o presencial ainda é o fundamental, mas a gente pode adaptar, né? Mas a gente, mas nesse momento, como eu digo a todos, porque assim, várias pessoas escrevem pra mim, você precisa ver o número de pessoas. E eu, assim, dou atenção de mesmo uma amiga minha que estava precisando de uma ajuda, e ela pegou, mandou assim no privado pra mim, e disse, pelo amor de Deus, olha o meu WhatsApp, eu disse, amiga, eu já vi, só que eu tinha 832 mensagens pra responder, e eu não conseguia responder a sua. Como você é minha amiga, eu digo, ela vai esperar um pouquinho, ela vai me entender. Porque assim, a demanda é gigante de pessoas, porque eu tenho muito essa coisa de ser positiva, de levar essa alegria, então as pessoas, você sabe, elas seguram muito em gente assim, elas querem ouvir algo, e eu estou ali atenta, porque o número de pessoas que eu puder ajudar, amigo, eu ajudo. Claro, eu estava vendo você agora. Um beijo, gostosa. Fala, Bonfim, fala. Agora eu vou botar fogo no parquinho, porque eu quero saber. Gilberlandia, se você fosse convidada para um reality show, você toparia ficar confinada 24 horas e o Brasil todo te vigiando e os fãs todos seguindo seus passos, seja no Big Brother Brasil, no Camarote ou na Fazenda, na Rede Record. Gilberlandia, você topa ou não topa? Porque se você topar, a gente já vai levantar a hashtag agora, será o amigo. Bomfim, Bomfim, desde a primeira fazenda, desde a primeira até essa, todas eu fui convidada. Opa! Opa! Todas. Mas eu nunca fui, Bomfim, vou te explicar porquê. Diga. Em primeiro, primeiro, primeiro lugar, eu não conseguiria jamais, Bomfim, deixar a minha mãe aqui fora. Eu tenho uma mãe de 13 anos em cima de uma cama. Sim. Entendeu? Porque precisa muito de mim. Você não diz assim que as pessoas gostam da minha alegria? É verdade. Eu tenho nutrido a minha mãe esses anos todos com essa minha alegria. Porque eu acredito muito que por mais que eu dê suplementos a ela, por mais que eu dê alimentação, dê tudo do bom e do melhor a minha mãe, entendeu? Mas ninguém consegue fazer isso que eu consigo quando eu entro no quarto da minha mãe e eu faço minha mãe sorrir todos os dias porque não é com remédio que você consegue isso. Você consegue isso fazendo palhaçada, fazendo festinha. Para você ter ideia, tudo que você comemora no ano inteiro, eu faço festa para minha mãe. Agora mesmo, é o mesmo forró no Nordeste. Para você ter ideia, já vai ter o forró, o arraiar dela. Então, assim, as enfermeiras se vestem, eu me visto, meus irmãos, a gente faz o arraiar de Joana. Quando chega o Natal, é a festa para a Joana de Natal. Está tudo na vida. Então, assim, eu tenho que nutrir minha mãe todos os dias, cara. Eu não conseguiria ficar lá e deixando minha mãe aqui porque eu sei que ela ia ter tudo, que a minha irmã é incrível, mas ela não ia ter isso. Que eu consigo dar a ela. Você me entende? Veja, minha cabeça não ia ficar bé. E foda. E na primeira confusão que rolasse, eu ia começar a chorar. E é como a galera está falando aqui. Como não amar, Gilmelândia? Como não amar? Eu ia começar a chorar, o Dufinho. Um manga. Eu ia pegar aquele sininho. Eu ia pegar na minha mãe. Essa é Gilmelândia. Olha só, Gilmelândia. Gilson Souza. Tem uma pessoa querendo me levar para o resort de Portuguesa. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Ele é meu amigo, Gilson Souza de Pernambuco. Ele levou a simonia, ele leva a galera toda para os resortes maravilhosos. Chama nós. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Me chama, homem, que eu vou para esse negócio. Simbora, simbora, Gilmelândia. Mas uma coisa que você faz e muito bem é dançar. Talent Show você toparia. Dança dos Famosos, Dança em Brasil, da Xuxa Meneghel. Imagina Gilmelândia dançando maravilhosamente bem na TV. Para você entender, uma vez Ivete me chamou no cantinho. Aí ela falou, Gil, 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 vem cá. Aí eu fui e ela falou, olha, eu falei lá na Dança dos Famosos para convidar você. Aí eu falei, eita, e gente, essa aí eu toco. Porque, assim, é muito engraçado, porque eu sou toda grandona e meio desengonstada. Aí imagina eu prender aquilo ali. Eu acho que na hora dos ensaios ia ser a coisa mais engraçada do... Ou eu ia logo quebrar o pé. O povo ia amar. O povo ia amar. Eu ia adorar. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto que ele desengonstada, né? A galera está perguntando sobre sua carreira de atriz. Eu sei que você já passou pelo cinema fazendo documentários, interpretando você mesmo no cinema. Mas aí eu quero te perguntar, já rolou convite para novela, já rolou convite para teatro, você toparia musical? Você já pensa em algo do tipo no teatro? Uma vez, uma vez eu fui até para o Rio de Janeiro fazer um curso. Aí a mamãe não estava ainda em cima da cama, não. Mas aí o que aconteceu? Ele, na época, o professor falou assim para mim, nem resisti esse negócio de musical. Foi bem na época da banda Peixe, tem 20 anos. Ele virou para mim e falou, cara, a gente poderia fazer um musical com você, menina. Você canta lindo. A gente podia fazer um musical assim de Jorge Amado, sabe? Gabriela, Caso Canelo, na época o professor. Mas dali, não foi adiante. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer, de verdade, eu tenho vontade de fazer, de cantar no musical, fazer uma coisa bem legal assim, eu gosto. E eu acho que seria uma, seria muito legal. Olha, eu amo desafios, Bonfim. Amo. Sim. Tudo que me chama não estou nem aí, Bonfim. Eu vou mesmo, eu me jogo. Porque eu acho que tudo na vida da gente é um aprendizado. é para você guardar tudo, sei, você conhece pessoas. Ah, sei lá, distribui sua alegria, recebe outras. A gente ia levar com o Padre Washington também. Mas Dubai é incrível, viu, amigo? Mas eu não vou mentir, não. A melhor pedra preciosa de Dubai, essa coisa linda que você viu. Opa! Olha ela aí, gente. O Padre, mas deu muita sorte para a Gilmelândia. Compre meus óculos, eu estou falando. Galera, essa coleção está chegando em setembro. Chega logo setembro. Chega logo coleção. Vamos mandar uma para você distribuir para as suas amigas aí, galhada. Se for. Muito bom. Gilmelândia, você é compositora e o Bonfim quer saber, quando você está escrevendo suas músicas, compondo, você está escutando o quê? Você está vendo o quê? Tem que ficar no silêncio ou não? Tem um horário específico? Você é da madrugada? Eu sou super da madrugada, mas o que é que eu faço? Eu chamo uma pessoa que eu super confio, que se chama Rubem Tavares, e aí a gente senta e Rubem, poxa, eu queria tanto fazer assim, 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 eu digo mais ou menos a ele um tema e a gente começa a desenvolver. Eu adoro fazer isso, ainda mais com ele, que é um cara super maravilhoso. Tem que ter, né, cara, essa sinergia, tem que ter essa... Se não tiver com a pessoa que está fazendo com você, e ele é a minha paixão. Gosto de tudo que ele escreve, combina com o que eu acredito e a gente se dá bem. As pessoas estão até perguntando aí, Ju, o que é que você está fazendo? Na verdade, eu estou me preparando porque a partir dos meus 50 anos eu estou com 48, daqui a dois anos estou me preparando, isso aí eu quero dizer, deixar muito claro para todos os meus fãs, não é que eu estou abandonando a música, a minha vida de apresentador, nada disso, mas é uma coisa que eu quero, então eu estou lendo muito, estou estudando, estou participando de cursos, de palestras, para que eu venha palestrar, sabe falar assim um pouco de minha vida, junto com música, ajudando as pessoas, é uma coisa que eu quero demais na minha vida fazer. Até a semana passada eu vi que deu super certo, porque um lugar chamado Hospital Espiritual me chamou para fazer uma dessas palestras, me pediu um tema, eu coloquei muros e pontes, você constrói muros ou você constrói pontes. E Bonfim foi um maior sucesso para você ter ideia quando terminou a live, várias pessoas escrevendo para amor, querendo que eu pudesse palestrar para eles em outros lugares. Aí eu fiquei, meu Deus, esse é um caminho mesmo, uma coisa que eu sou apaixonada, que eu quero muito, que eu estudo muito e ele está se abrindo para mim. Mas também, por outro lado, fiz alguns remix agora de músicas baianas com o André Werneck, que é daí, do Rio, o Secessão, o nosso DJ, e aí ele me pediu, eu fiz, e está vindo uma canção nova também. Aí eu estou esperando acabar esse reality, o Aparecida, o Revelações, porque eu quero gravar com uns calouros lá, que eu só pari, são nada. Aí ainda eu não gravei, porque eu estou esperando acabar, para as pessoas não querem dizer, ah, marmelada, não. A pessoa nem sabe que eu quero gravar. Então, assim, quando terminar, eu vou chamar a pessoa, porque eu me apaixonei pela apresentação da pessoa, artista completa, eu me emocionei, chorei, assim, na apresentação, e eu quero gravar com essa pessoa uma música linda que eu vi na internet. Eu vou pedir autorização minha, só para ver se ele me liberar. Se ele liberar, aí eu vou gravar com todo o meu coração para todos vocês. Ah, mamãe! Muito bom, já estou com isso. Olha, eu gosto tanto, assim, eu não sei te explicar, eu gosto tanto de salvar vidas. eu amo, assim, salvar a vida das pessoas, trazer felicidade, eu não sei te explicar o que é. É algo sobrenatural, não tem nem como a gente entender. É algo que já vem contigo, não tem como a gente entender. Essa é a nossa Gilmelândia. E a gente está chegando pertinho do fim da nossa live, mas antes de acabar essa live, eu separei os nomezinhos aqui, porque a Bahia é um celeiro de talentos para o Brasil e para o mundo inteiro. O tempo vai sair gente boa, gente talentosa, é uma terra de cultura, uma terra que o país inteiro ama. E aí eu quero que Gilmelândia, em uma palavrinha, ela vai definir cada nomezinho aqui em uma palavra. Separei dez baianos que já fizeram shows com Gilmelândia, ou que já trabalharam, ou que já dividiram palco, já dividiram camarim, já dividiram set de gravação e por aí vai. Tá. Começo com Gilberto Gil. Ah, pelo amor de Deus, um gênio. Um gênio. Um gênio. Que não pode ser uma palavra, né? Mas tem tudo com a palavra de Gilberto Gil e nosso mestre. Maria Betânia. Ah, Maria. A interpretação. Não existe outra. Caetano Veloso. Ixi, Maria. Vou botar assim, ídolo. Você só pode uma palavra, eu queria falar com essa coisa. Agora uma saudade. Moraes Moreira. Ah, Maria. Moraes. É isso aí, uma saudade. Sem fim. Ivete Sangalo. Ah, só gratidão. Sou grata. Muita coisa, aquela mulher. Vixe. Muito o que falar. Margarete Menezes. Margarete. Forte. Fortaleza. Aquilo ali é uma fortaleza, aquela mulher. Tatal Guaraqueto. A voz do homem, assim, sabe? A voz da Bahia. A voz. Daniela Mercury. Completa. Mulher, assim, cantora, com artista completa. Bel Marques. Ô cara, viu? Como eu te falei aqui, não foi? O cara meia de... Putz, você viu como é coincidência, né? O cara meio de... Cara, não é brincadeira, não. Quantos anos de carreira, bicho? Muito tempo. Então, assim, ô cara. Saulo Fernandes. O poeta da Bahia, né? E fechando essa lista pesada, Carlinhos Brown. Rapaz, ali é outro gênio, meu. Que cara. Mas ele... Vou dizer... Vou botar assim, já falei de gênio, vou botar assim. O tambor. O cara do tambor. Ela entende de percussão como ninguém. Nunca vi nada igual. Ele mais subido, assim, pra mim. Uma baiana, mas essa baiana é espetacular e aí a gente vai juntar tudo isso. Gênia, maravilhosa, admiração completa. enriquecedora, talentosa. Eu tô falando de Gil Melândia, atriz, apresentadora, principalmente, aquela que leva alegria por onde passa até através do celular, hein? Isso aí é imprescindível. Até através do celular ela consegue levar. Gil, eu quero primeiro agradecer e deixar bem claro que eu fui lá humildemente e falei, Gil Melândia, você topa fazer uma live com o Bonfim e ela com toda essa alegria, carisma. Claro, Diogo, super topo. Passou o contato e nós estamos aqui. É uma artista de verdade, é uma artista aberta, espontânea e eu quero agradecer. Agradecer em nome do seu público que está aqui conosco desde nove horas, que te admira cada vez mais e principalmente pela sua arte. Gil, muito obrigado porque seja na TV, seja no som, seja no teatro, que a gente quer muito ir no teatro também, você é uma pessoa que é, na verdade, um santo remédio para a gente porque toda vez que a gente liga a TV e recebe uma notícia triste, toda vez que a gente liga o rádio e é uma notícia triste, a gente pega a Gil Melândia para poder trazer alegria, para poder trazer um renovo, a esperança, a sua alegria, a sua forma de ver a vida, a sua forma de você expressar tudo isso é muito forte. A prova disso são as 700 mensagens no seu WhatsApp porque você é a fortaleza de muitas pessoas. Então, isso não tem preço. Então, em nome do seu público que é gigantesco que passou por aqui, eu quero agradecer muito por você alegrar as nossas vidas até em um momento de pandemia, um momento em que a gente só recebe bomba de tudo que é lado, nós temos a Gil Melândia trazendo alegria para os nossos corações. isso não tem preço. Muito obrigado, viu? É uma honra tê-la aqui na Mãe do Panfim. Eu quero te agradecer, deixei você falar tudo, mas eu que quero te agradecer. Quando você falou comigo, assim, já era tarde, eu estava lá olhando as coisas dos meus fãs para conversar com eles e eu fiz questão, eu falei, não, eu faço com todo carinho, vamos fazer. Eu senti uma coisa maravilhosa e você vê que foi uma live incrível, você é muito especial. Quero lhe dizer que mais para frente, se você quiser fazer outra live, vamos arrebentar, vamos fazer. De repente, você pode ir brincando comigo com essa coisa, Gil, a música não sei o quê, aí eu venho, eu canto, Gil, a gente faz uma live só de música porque eles adoram e sua galera também. Eu vi quando você postou, muitas pessoas assim, com mim, foram lá, todo mundo feliz porque a gente ia fazer a live juntos, e eu digo, poxa, vai ser maravilhosa essa live. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, fique aí, livre para a gente fazer outras coisas, tá bom? E eu quero dizer às pessoas, nesse momento de tudo que a gente está vivendo, que é uma coisa que eu aprendi na minha vida mesmo, e cada dia eu tenho mais certeza disso. Agradeça mais, reclame menos, sorria mais, fique menos triste, porque quanto mais você agradece, quanto mais você sorri, quanto mais você enxerga a vida com os olhos da bondade, com os olhos de esperança, mais dinheiro vem, mais paz vem, mais saúde vem, e não pense não que porque você é uma, quem sou eu para mudar essa situação mundial? Você é muito especial, você pedindo com pensamentos fortes, com positividade, a coisa pode se transformar, agora imagina se todos nós juntos fizermos isso, o que a gente não vai fazer nesse mundão? Vai fazer tudo se transformar em bênção, e pode ter certeza do que eu estou dizendo a vocês, agradeçam mais, o dia que vocês começarem assim, eu acordei hoje, eu quero só agradecer, eu não quero pedir nada, muito obrigado, muito obrigado vida, muito obrigada pela casa que eu tenho, muito obrigado pelo carro que eu tenho ou não tenho, porque eu tenho perna, comece a agradecer, que você vai ver, a sua vida vai se transformar, porque é uma coisa que eu estou fazendo muito, eu já fazia, mas hoje isso se potencializou, porque de alguma maneira a gente ficou com a gente, na verdade, observe, a gente ficou com a gente, porque a gente podia ver pai, não podia ver mãe, não podia ver não sei quem, a gente ficou com a gente, então quando eu fiquei comigo mesmo, eu pude descobrir, exercitar, e hoje eu dou assim, uma sugestão para a vida de vocês, façam isso, a batata, não tem como dar errado, e nesse momento, a gente está precisando, como você falou, Bomfim, de positividade, sem dúvida, coloque música maravilhosa na sua casa, de positividade para ouvir, desligue mais as notícias ruins, sabe, ligue mais assim, um rádio para ouvir uma música boa, de repente um louvor, leia um livro, escolha um livro, que possa fazer com que você tenha ideias, porque você lendo ali, como é que eu faço para me ajudar, para ajudar o próximo, tudo isso vai mudar a sua vida, como mudou a minha vida, hoje eu me sinto uma mulher mais forte, mais feliz, preparada, sabe, para quando chegar aos meus 50 anos, eu sair por aí, salvando tantas pessoas, para você ter ideia, eu fico aqui três dias, conversando com você, de relatos, e pessoas que escreveram para mim nesse tempo, querendo se matar, e não se mataram, pessoas querendo entrar, antes eu estou em depressão, e saírem da depressão, entendeu, então assim, é muito forte, eu vivi isso, não é coisa que eu estou falando da boca para fora, eu estou falando do que eu vivi, e do que verdadeiramente aconteceu comigo, e eu não sou diferente de você que está aí, você é igual a mim, nós somos da mesma espécie, a gente só precisa parar de nos separar, porque tem muita gente, sabe o bom fim, que está fazendo de tudo, que não tem luz dentro, fica fazendo de tudo para separar a gente, e nós seres humanos, nós não fomos feitos para a gente viver separados, a gente foi feito, a gente foi feito, nós temos como se fosse um cordão pirical, quando um morre, afeta todos que estão no planeta, então assim, a gente precisa se unir mais, não deixe ninguém separar você, por causa de credo, por causa de cor, por causa de política, de nada, sempre olho para o outro assim, aquele é meu irmão, ele é igual a mim, pense nisso. Te amo, Bovindinho! Eu te amo, sua maravilhosa, mas o Bonfim quer saber agora também, Gilmelândia está autorizado para passar essa live no TV Carioca no próximo sábado. Meu amor, o que você quiser, faça, eis-me aqui. Mais a boa! Um abraço, meu amor. Você é lindo, Bovindinho, amei tanto ficar aqui com você. Eu amei demais, eu amei demais. Sempre fui fã e agora mais ainda, muito mais, muito mais, muito mais. Um beijo, fica com Deus, Um beijo no seu coração, um excelente final de semana, cheio de vitórias para a sua vida, meu filho. Amém, amém. Muitas coisas entre as portas da sua casa e diga, entre prosperidade, entre felicidade, entre a luz, pode entrar. Diga todo dia que você vai ver em um mês, você vai ver o que vai acontecer. E não esqueça, ó meus óculos, vou mandar uns 10 para aí para suas amigas encalhadas. Opa! Beijo! Beijo! Obrigado! Até o trabalho, amor! Até o próximo!